Bom dia a todos, bom dia gente, sempre assim né, vou dar o pessoal aqui, brincando. É um prazer estar aqui nessa reunião, primeira do ano, Patrícia, muito bom dia, Roberto Moda, bom dia, Correão Torres, Guimarães, Tenente Matias, vice-prefeito, Adson, senhoras e senhores, companheiros da Guarda Municipal, a gente está iniciando essa reunião, então, acompanhando-se com a Patrícia, e como de custo, faremos uma breve apresentação dos indicadores criminais obtidos aí no segundo semestre de 2019. Todos sabem que existe um sistema integrado de metas, é uma novidade nenhuma, e nós temos que estar sempre acompanhando os números diariamente para o final de um período, essas mensurações são mensais, e a mais importante é a semestral, que são dados comparativos com o mesmo período do ano anterior. Então, fechado agora no ciclo de semestre de 2019, o dia do quinto do batalhão atingiu todas as metas estabelecidas pelo sistema integrado, desde 2015 isso não acontecia, foi expulso orgulho de toda a nossa equipe, trabalhando em forma integrada para a polícia civil, e vou fazer uma breve apresentação aqui dos indicadores. de repente eu continuo a fazer a apresentação lá em seguida, porque a gente afasta até as cadeiras de dois pessoas, tá? Aí tem que fazer o que está aí. Não, já que eu já faço agora. Ah, então tá. Já não vamos fazendo agora. Tá bom, eu gosto de fazer direto atrás, sabe? Pode, pode, por favor, passar ali, Goutinho. Obrigado. Aqui é só uma apresentação dos sete. Se eu me engano, por favor, só pra... O gestor do quinto do batalhão hoje conta com 835 polícias militares, mas esse é um número fictício, que é, porque nós temos licença, afastamento temporário, férias, né, por exemplo. Então esse número, na prática, cai pra algo próximo de 590 policiais, na prática, para emprego diário. Diário não. Para emprego integral. Só que esses 590 policiais, eles são divididos por nove, por sete municípios, e são divididos pelas diferentes escalas de serviço, o que nos dá um número pequeno, né, pra atender aproximadamente a 615 mil habitantes. E esse número só, no período em que nos encontramos, com a população flutuante recebida pelos sete municípios, principalmente a Real do Cabo, Cabo Frio e a Armação dos Busos, a gente eleva essa população pra aproximadamente 2 milhões de pessoas. Nós temos uma área de 2.015 pontos quadrados, e temos disponível, pra atender a população, com esse nosso objetivo, 113 viaturas policiais. Aí é um mapa de localização da área geográfica do batalhão, abrangendo sete municípios. E os dados estatísticos. Aqui, é de uma maneira bem simples, pra gente poder entender, e visualizar, como eu falei, o seu integrado de metas, ele era em consideração sempre o mesmo período do ano anterior. Então, a gente teve uma redução dos indicadores, letalidade violenta, homicídio, que foram registrados 148 casos em 2018, havendo uma redução de 30%, de menos 30, 20% de redução, já nesse segundo semestre de 2019. Homicídio doou, de 146, caiu pra 114. Roubo de rua, de 841, pra 760. Roubo de veículo, uma redução substancial, de 202 casos pra 141. Roubo de carga, de 27,18. Roubo a pedestres, de 606, pra 557. Roubo de aparelho celular, 211, pra 188. E roubo em coletivo, de 24, pra 15. Esse é o nosso principais indicadores. Mostra aí uma queda nos principais indicadores criminais. salientando que, dentro de todas as unidades operacionais da Polícia Militar, o 25º Batalhão, ele ficou, terminou o ano em primeiro lugar, nas apreensões de crianças e adolescentes por prática de ato infracional. Isso é também um vínculo significativo. E ficou também, em primeiro lugar, na apreensão de drogas. A apreensão de entorpecentes, tráfico de drogas. Isso demonstra que essa região, ela, infelizmente, ela é uma região que, pra onde são carregados, é grande quantidade de entorpecentes. Ou seja, as pessoas usam, utilizam muito, nos substâncias operacionais, que é na nossa área. Bom, aqui é um controle mensal, que nós fazemos, junto com a P3. Aliás, o controle é diário, né? Todo dia, o efetivo da P3, ele se debruça, sob os dados estatísticos, em todos os indicadores. E o fluxo de policiamento, a locação de policiais do terreno, ela é feita com base, nessa avaliação diária. Porque, é um crime migra. Uma padeira é presa hoje, e a gente está sempre em contato com a polícia civil, pra justamente estabelecer, algumas metodologias, de aplicação do efetivo, com base, na mancha criminal que se apresenta. Então, por isso, é necessário essa visualização, dia a dia, do movimento criminal, pra que a gente possa estar atuando, buscando aí, soluções, imediatas. Pode passar pra nós aqui. Bom, pra encerrar, acho que esse é o último slide, né? Esse é um resumo do segundo semestre, nós tivemos aí, 1.624 pessoas presas, em seis meses, esse é um número grande. 421 apreensões, de crianças e adolescentes, 59 pistolas, 53 revólveres, 16 pingadas, e um fuzil agora no final do ano. Então, esse é um espelho daquilo que foi, chamou mais atenção, das apreensões, e continuamos trabalhando, nós estamos em um período crítico, que é o período que antecede o Carnaval, que ele sai do Réveillon, e é uma continuação, né? E o número de pessoas não diminui. As pessoas vão só se alternando aqui na região. O pessoal tinha 15 dias de férias, 30, estavam embora, mas outros chegam. Então, essa população flutuante continua. A Polícia Militar, ela conta hoje com o apoio do sétimo CPA, do quarto CPA, do sétimo batalhão, tem 16 policiais militares que estão trabalhando em um trailer, na ola da Praia do Forte, e os demais serviços, tirando o apoio do Réveillon específico, foi o Réveillon que nós recebemos, de aproximadamente 500 homens para a noite do Réveillon. hoje nós trabalhamos com o nosso policiamento ordinário apenas, ou seja, aquele policiamento que é do batalhão, com mais aquele acréscimo de 16 policiais vindos do batalhão de São Gonçalo. E aqui eu quero registrar, obviamente, dados as circunstâncias e o atingimento das metas, o empenho, o mergulho do nosso policial. A cada ano que passa, o número de policiais acontece com uma série de fatores que vem diminuindo nos últimos 10 anos. O número de, o efetivo já foi muito maior, não só aqui, no estado inteiro, mas o nosso governador agora está com um programa de recompletamento dos quadros, os concursos estão acontecendo, obviamente, já há uma promessa para recebermos efetivo agora, em março, da turma que vai se formar. mas, enquanto isso não acontece, é bom deixar registrado a questão de justiça, o empenho, volto a falar, desde 2015, o batalhão não batia uma meta. E essa meta só foi impossível ser atingida graças a essa dedicação dos policiais. Porque eles também são destinatários do próprio serviço. aqui nessa região, graças a Deus, tem aquele sentimento de pertencimento, o policial é da área, a família dele mora aqui, e o empenho é maior ainda para que esse status continue, para que essa sensação de segurança que é levada à população, ela seja cada vez aumentada e melhorada. Bom, Patrícia, eu acho que a minha participação nessa parte inicial é só fazer a apresentação e a medida que forem surgindo dúvidas foi necessário por alguma intervenção que eu tenho disposição. Muito obrigado a todos. Aproveitando aqui, em meu nome, em nome de toda a diretoria do SES, eu tenho certeza disso. E eu deixo aqui os nossos sinceros agradecimentos ao Paraná e a Medina pela forma do que ele atua pela forma que ele comanda, dando espaço para a sua equipe, dando espaço para a sua tropa, o respeito que ele dá a P5 dele, o respeito que ele dá às mulheres policiais, o respeito que ele dá às folgas e dos policiais também, porque isso é muito... São poucas pessoas do lado de fora sabem, né? Mas é muito bom quando a gente vê que a tropa gosta e fala assim, Patrícia, ó, nesse seguro aí, hein? Para que eu não embora em janeiro. Então, viu, Roberto Mota? Pede essa, tá? Para que ele não saia, porque realmente ele está fazendo a diferença. E quando ele bota pessoas e policiais e policiais femininas também, majode, enfim, que realmente vestem a camisa da polícia militar, aqui tem pessoas que são assim, eu sou fã incondicional, o povo me chama a gente puxa saco deles, né? Mas eles já sabem muito bem quem eles estão. Mas é pela atuação, é pela atuação exemplar que eles têm, é pela forma de atuação. E o senhor está de parabéns, pela forma humilde, simples, sem prevencioso, o senhor supi também, que hoje também estaria, a gente estaria realizando também uma homenagem para a irmã Jajal sobre essa bojajada. mas é o que a gente quer deixar aqui com agradecimento em nome da população, porque a violência ela cresce a cada dia, o tráfico de drogas ele cresce a cada dia, a gente vê jovens indo muito mais facilmente para o caminho errado, realmente, mas a gente vê também o trabalho da polícia atrás dos bastidores administrando esses nove grupos de segurança, a gente vê o que poucos têm, a gente vê que são muitos policiais aí que vestem a camisa de uma forma encantadora, né, e eu tiro aqui alguns exemplos como o Tenente Pículo, como o Tenente Matias, como a Majal Bianca, e assim, eu vou estar sendo injusta de falar poucos nomes, mas Capitão Alcântara, sempre atuando, sempre presente como o Tenente Henrique. Então, esses fazem uma grande diferença para a gente, porque eles estão sempre, cara, parece que nem dormem, parece que eu, porque eu dou música que a gente sempre fica fazendo um WhatsApp esse tempo todo, né, mas é bem por aí. Muito obrigada, que Deus lhe abençoe, abençoe a sua família e que o Senhor permaneça. Obrigada.